O que você acha que acontece quando você liga aquela máquina de lavá-la? Não sei, começa a ter alucinação, Fausto. Por que você acha que você começa a ter alucinação só na hora que você lava a roupa? Aí as outras fazem com que a máquina não funcione, aí... Mas como você acha que a voz consegue fazer e que a máquina não funciona? Ah, não sei explicar, Fausto. Eu só sei que... Amanheci nervosa de mamãe, não sabe por quê? Por causa da roupa. Não, você amanheceu nervosa porque você sabia que ia ter que lavar a roupa hoje. Mas calma. Não, você não está calma, você está tremendo. Se você fala que o remédio está bom... Se você fala que o remédio está bom e que está funcionando e você está querendo se machucar, se você está gritando sozinha lá na cozinha com alguém que você está escutando, é porque o remédio não está bom. Por que tem alguém aqui em casa além de eu e você? Não. E por que você está escutando a alucinação lá na cozinha? Não sei. Por que você tem esquizofrenia? Por que você tem esquizofrenia? Não é por isso que você vai no posto médico toda vez buscar remédio? Uhum. Eu não deixo ninguém entrar aqui em casa justamente para você não ter ninguém, nenhuma referência de uma pessoa real aqui dentro dessa casa. Uhum. Quando foi a última vez que a gente recebeu a visita aqui em casa? Não sei. E por que faz muito tempo? Por que eu não trago ninguém aqui? Que é para você ter certeza absoluta de que aqui nesse lugar onde a gente mora só existe eu e você. Isso. Se vem outra pessoa aqui e depois você começa a escutar a alucinação e você não sabe se tem uma pessoa ou não, aí você teria um motivo para confundir. Não que você tenha controle sobre isso. Uhum. Mas já fazem anos que ninguém entra aqui na sua casa. Se a pessoa não está aqui em casa, se você não está com o telefone. Se você está escutando uma voz, é porque essa voz é uma alucinação e é para isso que você dá um remédio. Uhum. Não que você tenha controle sobre isso. Mas você tem que de alguma forma tentar conseguir se tranquilizar. Posso. E se você fica nervosa com uma voz que você está escutando, você não precisa ficar lá na cozinha brigando com ela. Você pode vir para cá. Essa máquina ela funciona independentemente de você ficar do lado dela. É uma máquina automática por isso. Se você quiser ficar do lado da roupa interagindo com a roupa, você tem que lavar a roupa aqui no trem. Se você coloca a roupa na máquina, a máquina lava. E na hora que ela terminar, ela pica. Ou não apica. Mas ela termina e para. Se você ficar lá do lado da máquina olhando para ela durante todo esse processo. Ou se você ficar aqui sentada do meu lado olhando para a minha cara durante todo esse processo. O resultado vai ser o mesmo. Porque é a máquina que está fazendo isso. Não é a sua alucinação que está lavando a roupa. E se a alucinação tivesse poder para quebrar a máquina, ela já teria quebrado. E se ela tivesse quebrado a máquina de lavar, tudo bem. A gente consertava. Então você não tem por que ter medo. O medo que você sente, a ansiedade que você sente são resultados e são consequências da doença que você tem. A única coisa que você pode fazer quando você tem alucinação é tentar se acalmar. O que a sua voz queria que você fizesse quando você estava na cozinha olhando para a máquina? Quando eu lavo roupa, geralmente ela quer só que eu fique olhando a máquina. E por que ela quer que você fique olhando a máquina? Não sei, não faço ideia. O problema é que assim, você vai ter que conviver com esse medo e com essas alucinações para o resto da sua vida. E eu não fico pegando no seu pé para você não ficar olhando a máquina lá. Porque o dia que você conseguir vencer essa briga, ela vai começar a te encher o saco por outra coisa. Ou seja, se eu ficar te dando porrada, se eu ficar te dando porrada para você não ficar olhando a máquina e eu ganhar da alucinação, se eu ganhar da alucinação, essa alucinação vai ficar mandando você fazer uma outra coisa que não seja olhar a máquina. E essa coisa que é outra, além de olhar a máquina, ela pode ser muito pior do que olhar a máquina de lavar. Isso, isso mesmo. Não é? Isso. É por isso que eu deixo você, só que isso precisa ter limites. Tá certo. Então, enquanto eu vejo você brigando com a máquina de lavar e você não se machuca, eu não me machuco e a nossa vida não é atrapalhada, eu vou deixar você olhando a máquina de lavar, porque não é isso que vai afetar a nossa vida. Agora, se você está olhando a máquina de lavar e querendo se machucar e querendo bater na alucinação, se você está olhando para a máquina de lavar e querendo agredir alguém, aí é porque o seu remédio precisa ser modificado. Eu podia ficar brigando para você não olhar a máquina até a alucinação mandar você espregar o chão, porque pelo menos o chão ficava limpo, mas eu não quero ficar brigando com você para que você não tenha picos de ansiedade que piorem a sua vida. Eu sei. Então, temos uma vida em que você não precisa trabalhar, em que você tem uma rotina tranquila, você vai todo dia no mercado no mesmo horário, você faz a sua comida todo dia no mesmo horário. Então, assim, supostamente se eu morrer amanhã e você receber a minha petição, meu seguro de vida, você vai ter para o resto da vida condições de continuar indo no mercado de manhã, de continuar vendendo seus cachecóis para as pessoas que gostam de você. Só que aí você não vai ter ninguém para ficar berrando no seu ouvido para você parar de brigar com a máquina de lavar. Então, quanto mais controle você tiver disso com o seu médico, melhor. O dia que você, enquanto você está olhando para a máquina brigando com a alucinação, ok. Se você está querendo se machucar por causa disso ou machucar alguém, aí é porque você precisa ter consciência e contar isso para o médico para ele ajustar a sua medicação. Você é mais velha do que eu, só que você dorme 12 horas por dia. Eu durmo 5 horas por dia. A sua comida é saudável, eu só como porcaria na rua. Então, quem vai morrer primeiro de nós dois? Eu, eu. Vou morrer primeiro. E é por isso que eu deixo você ser o mais independente possível, porque eu não estarei do seu lado para o resto da vida para cuidar de você. Entende como você, na sua briga com as alucinações que você vai ter que escutar para o resto da sua vida porque você veio com o seu cérebro, que funciona desse jeito porque você tem essa doença, você tem que aprender a controlá-la com o seu médico, porque o médico ele vai se aposentar, mas vai vir outro. Vai vir o mais novinho lá para cuidar do seu problema. Então, pelo menos contar para o seu médico o que você tem e o que está acontecendo e contar os sintomas, você tem que saber dizer para ele com clareza. Só fiquei brigando com a máquina. Ou fiquei brigando com a máquina, mas ao ponto de querer me machucar. Estou ansiosa ao ponto de não conseguir dormir, porque aí a sua medicação vai precisar se ajustar. Fica no seu quarto até a máquina parar. A hora que a máquina parar, você vai lá, tira e estende. Só isso. Tudo que acontecer fora disso é coisa da sua imaginação. Tchau. Tchau.